É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, mais um acidente aqui em Carcoal na manhã de hoje, desta vez aqui na rua Coronel Noronha, no bairro Novo Horizonte. De acordo com as informações, o acidente envolveu aquele veículo palio de cor prata e essa motocicleta Fã 125. De acordo com informações escolhidas aqui no local e até mesmo do condutor do automóvel, ele seguia pela rua Coronel Noronha, sentido Avenida Malakita, que fez uma conversão à direita para ter acesso a uma alta elétrica que fica aqui nas proximidades. Momento esse que o condutor da motocicleta foi fazer uma ultrapassagem e acabou que colidiu na lanterna traseira do veículo, tendo diversos ferimentos na região da perna, inclusive alguns cortes na região do joelho. Mediante essa situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde conduziu a vítima até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. Nesse exato momento, a Polícia Militar está aqui no local, controlando o tráfego de veículos e também colhendo informações para fazer o registro da ocorrência. Somente hoje é o segundo acidente que acontece aqui no município de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.